Pertada, só o apertado, só o apertado Violenta na hora do amor Não é ruim, todos ficam assim Sou a comunidade, ai vai, sim, vai! E aí, irmã, e isso? O coração é cinto de O coração é cinto de O coração é cinto de Ficota lele e sarra Ficota lele sara Ficota lele e sarra Xister Alma eu infrared получилось Mulher não gosta de paolo, mulher não gosta de paolo. Mulher de verdade gosta velhete! Mulher não gosta de paolo, Bulher não falando de em radiator. E divirad e virgin. Ah! Agora, senta, 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 senta. Se amanhã agora solta, 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 solta O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou Alegria o barulho falou, oi, bora, se bora Só o funk aqui, três corações, mãozinha pra cima Vai, levante a mão, terceiro balerão Vai, levante a mão, terceiro balerão Vai, levante a mão, terceiro balerão